Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ana G Soares e hoje eu vou trazer algumas dicas de livro que eu tenho na minha cabeceira até para consulta e livros que eu acho interessante você começar a estudar sobre métodos ágeis. Vamos lá? Bom, antes de eu começar a falar dos livros físicos que temos aqui, temos bastante livros aqui, eu queria falar sobre o Kindle. Para quem não conhece, esse aqui é um leitor digital que você pode comprar livros na Amazon e passar para cá. Ele é .mob, o arquivo, ele também lê PDF se você quiser e ele é super levinho, super prático para você estar utilizando. Eu gosto muito porque eu já tive tendinite, então o livro grande já machucou a minha mão, então eu prefiro esse aqui e esse é um modelo que não tem luz. Então você precisa de uma luz externa para conseguir ler ele. Então o que torna ele muito mais leve de usar. E a bateria também dele dura mais ou menos uns 14 dias. Depende de como você usa, né? O meu dura em torno de 7 dias. E o legal do Kindle também é que eu gosto muito de comprar livros em inglês aqui, porque além de eu não ter que pedir pelo correio, é difícil encontrar nas livrarias, eu recebo o livro na hora e se tem alguma palavra que eu desconheço, é só clicar em cima, se você está conectado na Wi-Fi, por exemplo, e ele vai trazer o significado dessa palavra em inglês ou a tradução. Você pode escolher ali no dicionário se você quer ver o significado, se você quer ver a tradução. Então eu amo de paixão o Kindle por conta disso. Se eu pudesse falar de algum ponto fraco do Kindle, seria o marcador, né? Eu sinto muita falta do marca-texto quando eu estou no Kindle. Ele tem essa opção do marcador, mas enfim, não é a mesma coisa de você estar com o livro na mão. Bom, passando agora para os meus livros favoritos aqui que eu tenho de cabeceira, o primeiro eu não posso deixar de falar, que é o Jornada Age Digital. Esse livro aqui, ele foi feito em conjunto, então tem uma galera que participou desse livro aqui, inclusive tem um capítulo de Kanban, o qual eu participei aí contribuindo também. Então se você quer começar com o Kanban, um livro em português, aqui tem vários capítulos de diversas coisas. Então ele é um livro sobre agilidade de modo geral e você pode começar o mundo ágil lendo esse livro aqui. Então eu vou até falar uns capítulos aqui para vocês. Então olha só os capítulos que ele tem. Então tem muita coisa sobre mudança de mindset mesmo. Tem uma parte de OKRs, DevOps, Scrum, Agile PMO, Extreme Programming, Agilidade na Engenharia, Design Thinking, Design de Sprint, Linha Startup, o Safe, para quem quer começar aí com o ágil em escala, tem o Safe e o Less. Utilização de Canvas. Gente, tem muita coisa. Tem o Toyota Catar, o papel da Agile Coach. Então assim, esse é um livro para você que quer começar do zero, com agilidade, você pode estar lendo esse livro aqui. E de repente, se você se interessar por algum assunto específico, aí sim você se aprofunda um pouco mais. Tem o capítulo de Kanban que eu escrevi aí com a minha amiga Bárbara. Então ó, fica a dica para você que quer começar com Kanban, já compra esse livro e vai direto para a página 203, que tem o nosso capítulo escrito lá, de como começar com o Kanban e o que é o método Kanban, né? Valores do Kanban, trabalho do conhecimento, tem um capítulozinho de métricas, então vocês vão adorar. Bom, o outro livro aqui, o segundo livro que eu recomendo para vocês, que eu amo de paixão, é Implementando o Desenvolvimento Lint Software, da Mary Dutton Popendique. Bom, esse livro aqui eu gosto muito, ele tem em português, essa é a versão em português, inclusive, tem disponível para vocês adquirirem. E esse livro aqui, ele fala muito dos conceitos Lean, fala do sistema Toyota de produção, eu vejo muito isso aqui aplicado dentro do Kanban, então para mim esse livro foi a base para eu estudar Kanban, de fato. E é uma outra abordagem diferente da do David Anderson, um outro formato de trabalho que a Mary Dutton tiveram, e eles têm todo um storytelling, né? Eles contam como que foi o trabalho deles, da visão deles, do desenvolvimento de software, para nessa abordagem Lean. Então é um livro muito gostoso de ler, não é grande, e fala também sobre refatoração, código, né? Eles colocam a mão na massa, isso é muito legal. Então eu recomendo demais esse livro aqui, e eu uso muito o fluxo de valor, mapeamento de value stream mapping que a gente fala, né? Então está tudo explicadinho nesse livro aqui, então eu recomendo a leitura também. Um outro livro que eu recomendo é o Learning 3.0, do Magno, do Ioris. É um livro que fala aí do Learning 1.0, 2.0, e aí finalmente a forma que a gente aprende hoje em dia, né? E o legal desse livro é que ele fala que o compartilhar é o novo ensinar. Então é muito legal, no final tem um canvas, ó. Meu livro está todo marcadinho aqui com coisas importantes que eu grifei na época quando eu li, e eu gosto muito desse livro aqui também. É um livro muito gostoso de ler e eu recomendo para os agilistas aí de plantão. O próximo livro que eu tenho aqui é o Fit for Purpose, do David Anderson e do Alexei. Eu gosto muito desse livro, ele também conta várias histórias e como eles aplicaram, como que eles criaram essa ferramenta de avaliação. Então, para quem está acostumado a usar somente o NPS, você pode estar aprendendo um novo método de como coletar informações do teu cliente, né? A satisfação do teu cliente que ele está tendo em relação ao seu produto ou o seu serviço. Esse livro é inglês, mas ele também é bem simples de ler, bem gostoso de ler, e eu recomendo muito a leitura. Um outro livro que também eu achei super legal, eu fiz o workshop do Lean Change Management. Então, voltando naquela abordagem Lean, né? De como a gente faz gestão de mudanças dentro dessa abordagem Lean. Esse livro é bem legal também. Esse workshop eu fiz de dois dias e aí eu ganhei o livro. Eu recomendo também para quem tem dificuldade de fazer alguma mudança dentro da sua empresa. Então, nesse livro aqui ele fala do framework, né? De gestão de mudança. Ele fala de métricas também, de como que você pode aplicar a mudança. Então, eu recomendo que se você está tendo alguma dificuldade na sua empresa, precisa adotar uma estratégia, né? Aplicar experimentos, esse livro aqui é indicado para você. Próximo livro aí, temos o famosíssimo Scrum, que agora ele está na sua capa vermelha, na livraria mais próxima de você. O livro do Jeff, né? Que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, utilizando o framework Scrum. Então, esse livro aí, super gostoso de ler. O Scrum Guide praticamente está aqui dentro. E eu recomendo a leitura para quem está começando também, realmente, a utilizar o Scrum, entender melhor o contexto. Ele fala de planning poker nesse livro. Então, quem está querendo começar, é uma leitura ótima também. É o meu livro de cabeceira, eu gosto dele também. Então, esse livro tem algumas dicas, né? De como escrever histórias curtas, por exemplo, planning poker, como estimar. E eu sou muito grata, né? Graças ao Jeff, esse livro dele se popularizou no Brasil, principalmente, também, né? E Métodos Ágeis está aí no Brasil de forma tão forte, criou tanta força por conta desse livro, né? O Scrum Guide é uma forma de você introduzir nas equipes e com uma série de regras que a galera consegue absorver rapidamente e executar o trabalho. Então, eu acho muito legal o Scrum. Já utilizei muito Scrum em várias equipes, já fui Scrum Master. Então, eu recomendo fortemente se você quer entender um pouco mais de Scrum, com mais profundidade, além do Scrum Guide, né? O próximo livro, eu não podia deixar de falar do Lean Inception. Pra quem não sabe, eu também sou trainer de Lean Inception, não somente de Kanban, que é do Paulo Caroli, né? Então, é um livro também maravilhoso de ler. A primeira vez que eu conheci Lean Inception, de fato, na verdade, foi no blog do Caroli, e depois eu adquiri o livro e... E aí, eu acabei fazendo o workshop, porque eu gosto muito de prática, né? Essa vivência do treinamento, as dinâmicas, as dicas de facilitação. Então, eu gosto muito do workshop e acabei virando até trainer, porque eu gosto muito dessa abordagem. Então, o Lean Inception, ele vem um pouco antes, né? De você estar ali no dia a dia desenvolvendo o seu produto. Então, ele vem na parte de concepção do teu produto, de entender melhor. Então, é uma forma de você entregar o produto mínimo viável, né? O famoso... Ah, o cliente quer um carro, ele quer andar com um carro. Por que não entregar um skate, então, né? Ao invés de já querer entregar um carro pra ele. Depois eu vejo se ele realmente quer um carro, ou implementa um patinete, depois uma bicicleta, depois uma moto. O fato de eu estar entregando em etapas, o que que significa? Que eu já tô tendo o feedback do meu cliente e vejo se realmente é isso que ele quer, eu tô atendendo. Do que, sei lá, chegar no final do ano e não era o carro que ele queria, né? Ou não era o software que ele queria, que isso acontece ainda em muitas empresas. A gente leva muito tempo pra desenvolver alguma coisa e mudou a necessidade do mercado, mudou as metas do meu cliente e eu não fiz a entrega que deveria ter sido feita. Então, esse livro é sensacional pra você alinhar pessoas e construir o produto certo. Um outro livro que eu gosto muito é o Business Model Generation. Gente, esse livro é muito legal porque ele tem muitos canvas aqui. Ele é um livro super colorido, com diversas fotos, super prático de você consultar e ler. Então, ele tem várias regras de brainstorming, como fazer o modelo de negócios. Então, a parte de design. Esse é um livro super prático e que todo mundo de produto deveria ler. Então, o Canvas, ele é uma ferramenta pra você descrever, analisar, projetar todo o seu modelo de negócios, né? Então, aqui, esse aqui, ele é o sumário dele, né? Então, a gente consegue definir modelo de negócios, a gente consegue fazer padrões, tem aqui a cauda longa, a parte de design, toda a parte de ideação, protótipo, contando histórias, cenários, mapa de empatia. Então, assim, isso aqui vem antes do Lean Inception, que vem antes do Scream do Kanban, né? Então, pensa que aqui a gente meio que vê o contrário, né? Então, se você não tem um produto, se você nem sabe o que você quer fazer, esse livro aqui vai te ajudar. Aqui, ó, o mapa de empatia, pra você entender o que o seu cliente faz, o que ele vê, o que ele sente. Então, se você nunca foi, por exemplo, num Startup Weekend, que a gente passa por todas essas etapas aqui de um modelo de negócio, eu recomendo que você leia esse livro ou tenha ele pra consultar. Esse livro é super dinâmico e o canvas, no final, que você obtém, né? Você vai preenchendo todas as etapas. Bom, é apaixonante. Eu adoro esse processo de descoberta de um produto, né? Pra ver se ele é aderente ao mercado, pra ver se alguém quer comprar esse produto antes de eu sair desenvolvendo. Então, recomendo esse livro aqui também. E, por último, a gente tem aqui os jogos 360 do Jorge Aldi, nosso querido amigo gaúcho aí. O livro dele é super descontraído, com diversas dinâmicas aí, games e facilitação pra parte de team building, né? Então, você aí que quer ter mais dinâmicas com o seu time, quer trabalhar essa parte de facilitação, esse livro aqui é sensacional. Então, se você gostou aí das dicas dos livros, deixa um like aí pra mim. E se você tem algum livro pra me indicar, por favor, deixa um comentário aí ou marque aí algum autor que você gosta muito e, de repente, eu trago aí o tema pra um próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.